Agora em Valadares, a mais completa fábrica de móveis planejados da região. Casa Branca Interiores. Aqui você encontra os melhores produtos e a garantia de quem é especialista no assunto, além do atendimento e preços que só a Casa Branca Interiores pode oferecer. Design, estilo e conforto sob medida. Venha conhecer nosso showroom. Casa Branca Interiores. Avenida JK 5389 Santa Rita. Casa Branca Interiores.